Se você foi um dos que viram o vídeo que nós fizemos ontem, né, falando da atualização e se encantou com o traje que eu estava vestindo ali, pedindo nos comentários como consegui-la e tal, meu, pois bem, esse vídeo é pra você. Quem já zerou o game talvez já saiba, mas mesmo assim, fica nesse vídeo só de você ficar, meu, ajudar com o seu like e um comentário, acredite, você vai estar ajudando e muito o trabalho que eu faço aqui no YouTube. Basicamente, como eu falei, algumas pessoas deixaram aí nos comentários um pedido que eu mostrasse onde consegui esse traje irado pro meu combatente e, sem dúvidas, pra mim, é um dos mais incríveis que o jogo todo tem. Tá chegando aqui agora pela primeira vez e não me conhece? Pois bem, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço, à nossa casa, sinta-se à vontade pra explorar não só esse vídeo, mas muito do que fazemos aqui e, se você curtir, fica desde já o meu convite pra você permanecer conosco, se inscrevendo ainda hoje e nos dando essa alegria, beleza? Aos veteranos de casa, não. Eu não me canso de agradecê-los e, nesse vídeo, eu repito isso. Vocês me ajudam demais, me alegram e eu só tenho a agradecer por tudo que vocês fazem. Valeu mesmo, gente. Bom, eu vou entrar numa linha de spoiler aqui, então é importante que, se você realmente quer saber como conseguir esse traje, mas se importa com esse tipo de coisa, deixa pra lá. Vai jogando, que uma hora é possível que você consiga também, mas caso não se importe, né, não ligue pra spoiler e tal, bora lá, porque eu adoraria comentar sobre isso com vocês. Antes de tudo, vamos conhecer a armadura em si. Pessoal, esse é o traje Presságio Estígio, que somado com algumas outras peças, né, fica lindão como vocês estão vendo aqui. A primeira coisa que você precisa saber é que, pra conseguir esse traje, você precisa fazer o final verdadeiro do jogo. Ao fazer a escolha que te leva a esse final, você vai se deparar com um mundo completamente destruído e é onde conhecemos o tal Endgame do jogo, se é que podemos chamá-lo assim mesmo, né? Pra você que está, né, me pedindo nos comentários um vídeo explicando tudo sobre esse Endgame, né, melhores farms ali e tal, fica tranquilo que entre amanhã ou depois esse vídeo sai, tá? Eu tô trabalhando nele com muito carinho pra colocá-lo no ar, com a ajuda até mesmo do pessoal lá no nosso Discord pra ficar bem completinho. Tem dicas boas ali, então vale a pena esperar. Todavia, pra fazer o final verdadeiro, eu já adianto aqui que você só precisa não enfrentar o dragão final. Quando você estiver nas suas costas ali, voando e tal, desça até o seu peito e use a espada de sucessão Viu, que vai estar ali no seu inventário. Ao fazer isso, pessoal, você vai pro Endgame e final verdadeiro. É bem simples, tá? Caras, o que eu... eu poderia detalhar muita coisa aqui, mas vai ficar pra esse vídeo sobre o final verdadeiro, tá? O que você precisa saber e o que eu preciso detalhar aqui agora é que nós teremos, né, nesse novo cenário destruído e tal, um vendedor que vai nos disponibilizar simplesmente as melhores e mais bonitas armas e armaduras do jogo inteiro, pelo menos até o momento, tá? Você se lembra do Dracófilo? Aquele que ficava numa caverna lá na praia atrás de Bach Batal, tá ligado? Então, é ele, tá? Ele vai estar aqui, só que agora ele vai estar no Templo Abissal, aquele castelo, né, que sobe do mar durante o enredo do jogo, tá ligado? Enfim, ele é o responsável por vender as peças draconianas mais brabas do jogo e, assim como antes, aqui também ele não vai aceitar o seu ouro. Todos os itens são trocados por cristais cercerpes, né, aqueles vermelhos que dropam dos dragões, tá ligado? Pô, Calil, então é melhor eu ficar matando o dragão antes de vir pra cá, pro final verdadeiro? Cara, sinceramente, no vídeo que eu estou fazendo e tal, você vai ver que não é bem necessário, porque aqui você vai ganhar muito deles, tá? Mas se você quiser garantir que vai conseguir comprar literalmente toda a loja e tal, meu, fique à vontade pra já, né, trazer alguns aí, antes mais do que menos, né? Vai de cada um. Bom, todavia, repito, aqui você vai conseguir bastante e eu vou te mostrar no próximo vídeo sobre o assunto. Enfim, cada uma dessas peças que eu te mostrei, você compra aqui, né, incluindo o escudo e uma espada, né, de nome Dogma do Dragão, que segundo o que diz aqui, atacar sem levar dano pode fazer com que ela seja recheada de poder e tal. Sinceramente, eu não testei isso, então não sei na prática se muda alguma coisa ou não, mas tá escrito aqui, fica a dica, né? Bom, a armadura, presságio e estígio, ela custa 70 cristais Cerserp, as grevas do executor custam 30 cristais, o elmo morrião do subjugador sai por 20, né, e ao todo, então, você vai pagar no kit 120 cristais Cerserps. Se quiser levar as armas, né, adicione mais 110 cristais pela espada Dogma do Dragão e mais 40 pelo escudo Égide do Dragão. Total geral, 270 cristais foi o que eu gastei aqui. Dá pra você levar tudo e ficar na estica, mano, tá muito da hora, tá muito bonito. Detalhe, esse é só um dos trajes incríveis que existem aqui. Esse traje que eu tô vestindo em questão, ele é próprio pra vocação de combatente, mas você tem uma pra cada vocação. Inclusive, mano, eu tô na tara agora pra conseguir o traje que é o responsável, né, pela vocação... O traje do dragão que é responsável pela vocação de guerreiro, que é a vocação que eu mais me adaptei e a que eu mais tô gostando, tá ligado? Aliás, se você tiver esse traje que eu tô mostrando na tela aqui, já fez o Endgame, tá com ele e tal, não tá usando... Meu, vamos fazer um bem bolado aí, pô, se você joga no Playstation, entra em contato comigo pra colocar ele no seu peão ou pra colocar como brinde no seu peão pra troca de peça, sei lá, mano, não sei. Vamos fazer um bem bolado aí, mas caso não consiga, eu vou fazer o final do game em live e lá em live eu pego sim, mas vai ser bem louco. Galera, é isso, tá? É um vídeo bem rápido, mas como vocês pediram, né, como conseguir isso aí, eu achei por bem estar mostrando pra vocês, tá? Fica ligado que o vídeo detalhando tudo e mais um pouco sobre esse Endgame, tá? No finalzinho de produção, vai sair e eu espero que você possa prestigiar também. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela paciência, por estar aqui comigo. Bora, mano! Pega o seu traje bonitão também, embora eu tenha trazido aqui só o do combatente, vá lá, veja como é o traje pra sua vocação e pega o que você quiser, né? Da hora! Beijão no coração, é nóis, valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!